O Cruzeiro segue com seus planos para a temporada 2023. Neste caso, a equipe Celeste desenvolveu uma estratégia para montar o alinhamento para as disputas que vão acontecer no próximo ano. Por outro lado, até o momento, segundo informações de sites, que cobrem a equipe Celeste, o goleiro Anderson, o zagueiro Neres e o atacante Rafael Bilu são reforços encaminhados do time mineiro. Além deles, mais dois jogadores podem fazer parte do elenco comandado por Pesolano. Então galera azul, já deixe seu like e continue acompanhando a notícia. Segundo um vídeo publicado pelo jornalista Samuel Venâncio, a Raposa estará negociando os dois atacantes para 2023. São eles o meia-atacante Matheus Vital, de 24 anos, do Corinthians, e o experiente atacante Rafa Silva, de 30 anos, cujo contrato com o time mineiro está prestes a expirar. Negociações com esses dois jogadores esquentam e pode pintar a qualquer momento no Cruzeiro. E você torcedor, concorda com essas contratações, sim ou não? Até o próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro para você! E você torcedor, concorda com esse vídeo com o tempo no Cruzeiro para você! Obrigado.